E soltou Fala só no teu pai Pra te deixar sair Porque eu quero te levar Aonde o sol brilha mais Fala só na tua mãe Pra permitir sair Porque eu quero te levar Aonde a luz brilha mais Juro que eu vou te dar amor Juro que eu vou te dar calor Vou te fazer payway Vou te tocar payway Avisa tua mãe Avisa o teu pai Pra te despensar Hoje eu vou te cuidar Avisa tua mãe Avisa o teu pai Pra te despensar Hoje eu vou te cuidar Eu vou te cuidar Eu vou te cuidar de amor Quando a tua boca fala Eu perco o meu sentido Sou de educá-la A tua beleza incomparável E não vou nem cala O teu beijo Minha estrofa Quero remá-la E tudo o que sonhei um dia Encontrei Está em ti No som dos teus beijos Tem o segredo que sou meu coração Sabe traduzir Eu te amo muito pouco Para expressar todo este amor Que ainda está sem ti Te quero aqui por perto Minha pequena Do jeito me fascina Tua sorriso me congela Não tenho palavras para te desfrutar Amor no teu coração É o meu lugar Mas avisa tua mãe Avisa tua mãe Avisa teu pai Para te desprezar Hoje eu quero te cuidar Eu avisa tua mãe Avisa teu pai Para te desprezar Hoje eu vou te cuidar Mas eu vou Avisa tua mãe Avisa teu pai Para te desprezar Hoje eu vou te cuidar Eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh